Então, vamos lá. A ideia, como eu falei, é a gente passar aqui rapidamente pelos principais conceitos da fenomenologia. Oi, pode dizer. É porque eu tinha passado a página 77 de filosofia e o fechamento de história até ontem. Aí você precisa entregar, não sei, amanhã mesmo. Diminui a nota? Não, o fechamento não. Eu coloco com data, é mais mesmo para poder aparecer na agenda para vocês, porque não aparece se eu não colocar a data de entrega. Mas pode enviar, com atraso, não vai alterar muita coisa, não. Mas procurem fazer na data, principalmente por causa da... Para não emendar, para não acumular e tal. É porque eu estou com muita tarefa de matemática, até aí, sei lá. Aí, todo dia eu faço, eu tento fazer uma para ver se fica menos. Só que aí eu não esqueci totalmente. Mas é dessa vez. Entendi. Pois, pois... Pode fazer, aí manda lá. Ele vai... Quando você muda atrasado, ele... Ele me avisa que foi enviado com atraso. Então, eu levo isso em consideração. Aqui também está. Amanhã apareceu. Você está atrasado duas atras. Normal, sem problema. Mas eu pude fazer no tempo. Vamos lá, para a gente poder começar aqui, ó. Todo mundo está conseguindo ver aí a tela do slide? Está com o livro também, né? Ah, está com o livro, né? Pronto. O capítulo 5 é sobre a fenomenologia, né? Então, a gente vai passando aqui por alguns aspectos que a gente já trabalhou antes. E aí, eu vou comentar algumas coisas. Caso tenham dúvidas, né? Que foram surgindo aí ao longo das aulas. Vocês me avisem, né? Salientem aí para a gente poder fazer essa discussão. Como eu falei, eu vim falando isso muito ao longo das aulas. Fenomenologia. E já vou adiantando. Existencialismo. São dois temas bem complexos, assim, né? Bem abstratos. Então, é importante... É importante sanar mesmo as dúvidas e entender cada conceitozinho para poder fazer sentido. Porque, às vezes, se você perde ali um detalhe, um fiozinho da meada, você perdeu, você se perde completamente na discussão. Então, por isso que a gente... Por isso que eu resolvi fazer a live para a gente poder falar, né? Então, primeiro, né? O principal pensador aí da fenomenologia, vamos dizer assim, aquele que criou as bases, né? Da chamada fenomenologia, foi o Edmund Russell, né? O Russell, ele foi um filósofo matemático e tal, que viveu ali entre o final do século XIX, né? Meados do século XIX até meados do século XX. Então, ele vai, vamos dizer assim, criar as bases daquilo que ele chamou de fenomenologia. E a ideia, basicamente, da fenomenologia era... Vamos dizer assim, né? Dois fundamentos básicos. O primeiro é revitalizar a importância da filosofia no mundo moderno, porque o século XIX, pessoal, é considerado o século da ciência. Não sei se vocês sabem, mas isso é uma verdade. O século XIX, ele é considerado o século da ciência. Por quê? Foi o momento de surgimento de muitas ciências e o momento também de difusão do chamado cientificismo, que é a crença naquela ideia de que a ciência, ela traria o progresso material e o progresso tecnológico como uma vida melhor para os seres humanos e tudo mais. Então, a ciência, ela tomava conta, né? Ela começava a tomar conta das diversas áreas, né? E principalmente de uma maneira empírica, prática, né? E, de certa forma, com resultados, vamos dizer assim, imediatos, resultados transformadores, né? A tecnologia, os surgimentos automóveis, o transporte, a comunicação se modificava em decorrência da ciência, enfim, a medicina. Tudo isso começava a se transformar muito em decorrência desse pensamento científico, né? Que se difundia no século XIX. E aí, a filosofia, ela começava, né? A ficar ali jogada de canto, né? Principalmente porque a crítica que se fazia à filosofia era de que a filosofia, ela... Ela se centrava muito em questões abertadas que não tinham... Vamos dizer assim, não tinham utilidade prática, né? E que não tinham uma resposta para aquelas questões. E aí que o Rússio, justamente, ele vai revitalizar essa filosofia porque ele vem propor um método, né? Ele chama de método fenomenológico, né? Que vai garantir à filosofia um objeto de estudo, né? Que não poderia ser partilhado com as demais ciências. Então, o mundo prático, né? Quer dizer, a natureza, as leis da natureza e o desenvolvimento e tudo mais, poderiam muito bem ser estudados pela ciência. Mas as questões ligadas à existência, né? E a consciência humana ficavam muito mais atreladas à filosofia, né? O Rússio, inclusive, chega a fazer a divisão aí entre também a psicologia, né? E a filosofia, porque enquanto a psicologia se buscava compreender os fenômenos da mente muito mais dentro da perspectiva particular, dentro da perspectiva particular, a filosofia, então, ela buscava entender essa questão da mente, da consciência, de uma perspectiva mais ampla, né? Então, quer dizer, esse era um dos fundamentos, né? Desse desenvolvimento da fenomenologia. O outro é uma resposta a uma questão que já é, na verdade, bem antiga da filosofia, que era a relação de conhecimento entre o sujeito e os objetos, né? Entre o homem e o mundo. E aí, a história da filosofia tem várias respostas para essa dualidade, né? Qual é a relação que existe na relação de conhecimento entre sujeitos e objetos, né? Aí você pode voltar lá. Tem Platão, que dizia que as ideias precedem a materialidade. Então, o conhecimento, ele é primeiramente subjetivo, né? Para só, então, passar a ser objetivo. O mundo objetivo, ele é uma, vamos dizer assim, uma cópia imperfeita de um mundo ideal que está no interior das mentes e das consciências e tudo mais. Essa é a perspectiva platônica. Aí o Aristóteles vai lá e questiona o Platão e fala um inverso, ele diz, não, a materialidade é importante para o desenvolvimento desse mundo ideal, desse mundo racional. Primeiro tem que vir os objetos, depois as ideias dos objetos. Então, essa é uma outra perspectiva. Descartes dizia que a única relação possível é a razão, né? Então, o homem é razão, pois se ele não tem essa razão, se ele não pensa, ele não pode existir logo. Então, a ideia da relação com o mundo, para o Descartes, ela é subjetiva, já que ela vem dessa razão interior ao homem e não do mundo objetivo. Aí vem o Kant e diz, não, o mundo empírico é que é real, é a experiência que faz o homem. Então, essa relação, né, ela, como já falei, é bem antiga. Então, vários filósofos vinham ali discutindo essa perspectiva de relação entre o sujeito, o ser humano e o mundo que o cerca. Então, o Rússia, ele também vem dar uma resposta a essa questão, né? Quando ele coloca em questão essa forma de interagir com o mundo, né? Por meio do que o homem, então, interage com o mundo. E é daí que surge o nome da área, né? Então, a fenomenologia, ela é a área, né, ou de investigação, né, da filosofia, que busca compreender o fenômeno ou os fenômenos, né? Então, para o Rússia, o ser humano, ele entra em contato com o mundo a partir dos fenômenos. E o que é o fenômeno, né? O que são os fenômenos na perspectiva fenomenológica? O fenômeno é aquilo que aparece em nossa mente a partir do nosso contato com o mundo. Vocês entendem isso, pessoal? Todo mundo entendeu o que é um fenômeno? Todo mundo consegue... Assim, antes, eu não tinha, tipo, uma definição, assim, do que seria um fenômeno. Acho que antes o fenômeno estava mais associado a fenômenos naturais. As pessoas falam fenômeno, já vinha na minha cabeça, fenômenos naturais, sei lá, terremotos, ou não sei. Mas depois de ler a cháu e tal, outra emissão, né? É, pois era isso. Para o Rússia, o fenômeno não é isso, né? Esses daí são os fenômenos naturais e tal. Porque o fenômeno está a ideia de algo que acontece, né? Aquilo que acontece, né? Então, o fenômeno. No caso da fenomenologia, o fenômeno é aquilo que aparece na nossa mente, né? Quando a gente entra em contato com o mundo, a gente produz uma série de fenômenos. Quando você, sei lá, você, sei lá, viu uma vassoura aleatória. Então, dali surge um fenômeno, né? Que se eventualmente... Aí, já adiantando um pouco, ele vai gerar, na verdade, uma série de fenômenos, né? Se tu está vendo ali a vassoura, você está produzindo um fenômeno que o senhor diz que é a percepção, né? Sim. Imagina a vassoura, materializa a vassoura. Pois é, você diz assim, daqui a três dias, dois e seis, né? Então, tu lembra daquela vassoura que tu viu? E aí, tu vai produzir um outro fenômeno, que é a lembrança. Olha a lembrança, lembrar... Exatamente. Exatamente. Aí, então, quer dizer, isso está ligado a essa nossa relação com o mundo, né? Então, a nossa consciência seria isso aí. O Thalesão está perguntando. O fenômeno seria tipo a interpretação de algo? Na verdade, não, né? O fenômeno seria o resultado, Thalesão, da relação que a gente tem com o mundo. Então, imagina só. Quando tu entra em contato com algo, qualquer coisa, no mundo, coisa ou pessoa, é... Na tua mente, na tua consciência, surge imediatamente uma imagem, uma ideia, um objeto mental que a fenomenologia chama de fenômeno. Então, tipo, tudo que tu viu, tudo que tu conhece, tudo que tu entra em contato, torna-se fenômeno na tua mente. Entendeu? Tipo, meu exemplo aqui da Stephanie, né? Você tem a vassoura, beleza? A vassoura é algo, objeto real, mas quando eu sinto em contato com ela, a tua mente é que ela vai aprender o objeto real? Não, ela não vai aprender. Não é a vassoura que entrou na tua cabeça. É a imagem mental da vassoura que está lá na tua cabeça. E é essa coisa que a fenomenologia chama de fenômeno. Entendeu? Então, tá entendendo? O que é mais ou menos? Diz aí. Então, quer dizer, essa ideia pressupõe justamente isso, né? Que existem... Que toda a nossa relação com o mundo gera esses fenômenos e que existem várias formas de fenômenos, né? E aí, pelo menos aí, coloquei aí, né? Tem aí as três fundamentais aí que o Husserl discute. A percepção, a lembrança e a imaginação. Cada um desses fenômenos, eles têm características próprias, né? Características só. Esse total zero é a resposta daquela questão que a gente está me fazendo, né, Levy? Qual? As questões? Quero dizer quais os fenômenos que foram a base do pensamento e tal. Acho que sim. Era isso. Era isso mesmo. Então, quer dizer, a percepção, ela é justamente aquele fenômeno produzido da nossa relação com o objeto físico real presente, né? Então, para que haja a percepção, é preciso que haja o objeto real. Então, sei lá, eu estou aqui com um livro aqui perto de mim. Para que eu possa perceber esse livro, ele tem que estar aqui perto de mim, senão não tem como eu perceber ele. Se ele não estivesse aqui, não seria uma percepção que eu estaria tendo. Quer dizer, eu tenho que ter algum contato aqui com esse objeto, esse contato sensível, né, de alguma forma, para que eu possa ter uma percepção. Essa é uma forma. Então, o fundamento da percepção é a presença física do objeto, né? A presença física do objeto. A lembrança ou recordação, ela é semelhante à percepção, só que a diferença dela é que ela não tem necessariamente a presença física do objeto. Ela também pode se dar com a presença física do objeto, mas ela também pode ocorrer sem a presença, né? Por exemplo, quando você, como o mesmo exemplo lá da vassoura. Três ou quatro dias depois, se você perguntar, ei, tu lembra daquela vassoura? Você vai lembrar, o objeto mental, ele vai estar lá na sua consciência. O fenômeno, ele vai ocorrer, que é a lembrança. A lembrança da vassoura, né? Mas ela também poderia ocorrer de forma física, né? Presente também. Ah, a vassoura, lembrei da vassoura. A vassoura me lembrou que eu já tinha visto essa vassoura. Ou, sei lá, uma foto, né? Ah, eu lembro desse dia. Você pode lembrar do dia sem precisar da foto, mas também com a foto você pode lembrar desse dia. Então, quer dizer, a lembrança, ela já não tem essa necessidade da presença física do objeto. E a imaginação, ela literalmente não precisa de forma alguma, né? Da presença física, né? Porque a imaginação, ela vai além daquilo que realmente existe, né? Ela pode ir além disso. Mas eu tô abstrato também, assim, de... É, abstrato do abstrato, né? Eu tô abstrato do abstrato. Não, tudo bem, Leonardo. Relaxa aí, viu? O importante é você entender. Espero que esteja dando pra acompanhar. Você perdeu muita coisa, quer que eu volte, quer que eu comente alguma coisa? Se quiser, eu posso retomar aqui, tá? Se eu tiver perdido... Eu quero ler uma volta para me recuperar. Ah, Débora. Tudo lá. Débora, a gente... Seja bem-vinda, tá? A gente tá fazendo aqui uma recapitulação. Então, o que foi que eu falei alguns minutos antes, né? A fenomenologia foi inaugurada aí, né? Pelo Edmund Russell, né? Que viveu entre o século XIX e o século XX. E ele produziu esse novo modo de pensar tentando dar resposta, vamos dizer assim, a duas questões aí. A primeira era a revitalização da filosofia como forma de pensar, né? Porque com o avanço da ciência, com todo o progresso científico e tecnológico que vinha acontecendo no século XIX, a filosofia meio que tinha ficado, né? De certa forma, de lado ali, né? Então, acaba-se questionando muito a utilidade da filosofia. Então, ele traz justamente a filosofia como elemento fundamental para entender essas questões que vão além do que a ciência poderia definir, né? Então, o objeto da filosofia aí como algo transcendental, que é a fenomenologia. E a outra questão era a resposta aí, a relação de conhecimento entre objetos e sujeitos, né? Entre o ser humano e o mundo. Então, essas duas questões aí fundamentais, elas vão ser, de certa forma, respondidas pelo Rússio, né? Trazendo essa ideia da fenomenologia. Então, a fenomenologia, ela seria a ciência, né? Ou a área da filosofia que estuda os fenômenos. Só que os fenômenos, quais são os fenômenos? Por isso que era importante acompanhar parte por parte. O que é o fenômeno? O fenômeno é aquilo que aparece na nossa consciência, na nossa mente, ao entrarmos em contato com o mundo, né? Então, quando a gente pega nas coisas, quando a gente vê, quando a gente escuta, nós estamos entrando em contato com o mundo. E tudo isso gera uma imagem mental na nossa cabeça, na nossa mente, que a fenomenologia chama de fenômeno. Então, isso é um fenômeno. Quando você vê uma coisa, quando você fala com alguém, quando você vê essa pessoa, você produz mentalmente uma imagem. E essa imagem é chamada de fenômeno. E aí, existem três tipos de fenômenos, né? Aqui, né? Basicamente. Percepção, lembrança e imaginação. Que era o que a gente estava falando quando você chegou. Você chegou a acompanhar essa parte? Mas não é isso. Então, a percepção é um fenômeno que ocorre a partir da presença física do objeto. Então, quando eu tenho aqui, sei lá, o computador que está na minha frente agora, eu estou vendo esse computador e na minha mente eu estou aqui e já produz automaticamente aí uma imagem mental desse computador. Então, essa imagem é chamada de fenômeno, né? Ocasionada aí pela percepção, no caso, a presença física do objeto. A lembrança, imagina aí daqui a três ou quatro dias, se tu me perguntasse, Professor, o senhor se lembra daquele computador que o senhor estava usando? E aí eu vou me lembrar desse computador e aí, novamente, a imagem mental desse computador ela vai ser resgatada pela minha consciência. Você concorda? Aham, sim. E aí, isso é uma lembrança. Então, isso é outro fenômeno. O computador, ele não precisava estar presente lá para eu poder me lembrar dele, correto? Sim. Mas ele poderia estar também, né? E se ele tivesse, eu também poderia lembrar. Então, isso é a lembrança. A lembrança, ela não necessita, obrigatoriamente, da presença física do objeto. Você pode lembrar com ou sem o objeto lá na sua presença. E a imaginação é aquela que realmente não precisa, né? Não tem necessariamente a ligação com a materialidade das coisas, né? Você pode imaginar e as coisas que vão surgindo na sua mente são fruto da sua imaginação. E essa é outra forma de fenômeno. Então, esses três tipos de fenômenos são básicos. Deu para entender o que é cada um? Sim, sim. Deu. Então, vamos para frente. Então, pessoal, basicamente é isso, assim, né? A base da fenomenologia de Rússio é isso aí. E aí, a gente chega numa outra questão que o Rousseau coloca, que é, de certa forma, aquilo que responde a relação entre sujeitos e objetos. Que é como a nossa consciência, ela age, né? É aquela situação, né? E aí, primeiro vem os objetos, depois vem a consciência, vem a consciência primeiro e depois os objetos. Como é que essa relação se dá? O Rousseau, ele dá uma resposta bem interessante e até então bem diferente, né? Que era, a consciência não precede o objeto. Na verdade, toda consciência está atrelada a um objeto. Então, quer dizer, a nossa consciência é sempre consciência de algo. Lembra que eu falei isso? A consciência é sempre consciência de algo. Na concepção da fenomenologia de Rússio, não existe consciência. A consciência por si só. Consciência per si, né? Então, assim, a consciência, na concepção fenomenológica, isso não existe. O que existe é a consciência de algo. Porque ele diz que a nossa consciência, ela não, ela sempre se volta para o objeto. Então, ela não está ali flutuando no além, no nada, e aí ela vai lá. Não é assim. Ela sempre se dirige para esse objeto. Então, todos os atos da nossa mente se referem a um objeto, ou algo, ou algum objeto mental. Por exemplo, quando a gente falou da percepção, é a percepção de algo, do mundo, do objeto, da pessoa, da coisa. É sempre a percepção de algo. A lembrança. Ninguém só lembra. Quem lembra, lembra de algo. Não existe essa ação. Lembrar sem ser de algo. Só lembrar. A mesma coisa, imaginar. Quem imagina, imagina algo. Quem pensa, pensa algo. Então, quer dizer, todos esses atos da nossa mente, da nossa consciência, são dirigidos a algo. Alguém ou algum objeto mental. Está dando para entender, pessoal? Está compreensível? Está. 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 Se não tiver, então chegar a unirvana é impossível para a fenomenologia? Está. Está gravando. Sim. Quer dizer, depende. Porque, assim, teoricamente, chegar a unirvana é não pensar em nada. Né? Então, não pensar faria sentido, né? Como você não consegue pensar em nada? Eu já tentei várias vezes. É um estágio de concentração muito intenso. Eu, para mim, não sei o que eu não consigo pensar em nada. Quando eu falo que eu não consigo pensar em nada, eu já estou pensando em nada. E mesmo assim, pois é, era isso que eu ia dizer. E mesmo assim, Thales, na verdade, ao fazer isso, você já está direcionando a sua consciência, de certa forma, para algo, né? Então, o nada, teoricamente, nada. Então, é, até porque quando você está meditando, né? E, teoricamente, chegar a unirvana, quer dizer, não pensar em nada, você ainda está consciente. Então, né? Ser mais uma história. Quer dizer, então, para o Husserl, essa é a ideia, né? Quer dizer, o sujeito não está dissociado do objeto, porque todo esse agir da consciência, ele está atrelado a esses objetos, sejam físicos, sejam mentais. Então, é aí que o Husserl dá essa resposta, né? Antes, ficava aquela dualidade, entre, ah, um dizia o que primeiro objeto, outro dizia o que era o primeiro sujeito. E aí, ele vai dizer assim, nem um nem outro, né? É os dois. Porque uma coisa não existe, né? Não está dissociada da outra. A gente, a nossa consciência, ela age nessa intenção, né? Ela tem essa intenção, ela se vira, ela se direciona sempre àquelas coisas que são ali, né? Colocadas ao nosso pensamento, né? Porque ele chama de visada intencional, justamente. É, é... Oi? Pode dizer. É, e com a fenomenologia... É, desculpa. Fenomenologia. É só falar, é só como se fossem duas palavras. Fenomenologia. Pronto, fala aí. É, é... Quando você pensa em algo irreal, porque, como o senhor disse, é... Sempre a gente pensa em algo, por exemplo, no computador, né? Aham. A gente já pensa. E algo que a gente não consegue pensar, algo irreal, dá também? Veja. Você aplica esse conceito? Aplica também. Porque se for algo irreal, imaginado, também é um fenômeno, né? Então, quando a gente imagina, seja algo existente ou não, a gente também está produzindo um fenômeno, né? Que é a imaginação, né? É um tipo de fenômeno. É... E aí tem outra questão fundamental, tá? É... Isté... Nada surge do nada, né? Então, assim... É... Toda a nossa criação, nós, seres humanos, temos o que a gente chama de imaginação criativa, né? Que é a nossa capacidade de dar... de criar coisas pela nossa imaginação. Só que, na verdade, essa criação, ela não veio do nada. Ela tem um repertório, né? Quer dizer, as coisas que você viu, viveu, conheceu, lembrou. E é essa bagagem de conhecimento que faz com que a gente possa imaginar. Então, querendo ou não, também está ligado a toda uma vivência, a toda uma atividade da consciência, a uma série de produção de fenômenos, também próprio, né? Então, quer dizer, também está incluído aí você imaginar coisas que nem existam. Agora, o que não dá para imaginar, o que... Não sei se esse é o caso, né? Mas, tipo, é... Se a gente pensar em algo que nunca foi pensado, nunca foi visto, nunca foi imaginado, aí é outra coisa, né? Aí a pergunta é, será que isso é possível? Hã? Aí chega, tipo, a pessoa pergunta, ah, imagine um carro voador. Aí a pessoa pensa, tipo, a pessoa pensa de um jeito, um carro voador, de outro jeito, exatamente. É uma coisa que a pessoa vai mais maluco. Sim, e aí tem os detalhes, Té. Porque, assim, por exemplo, imaginar o carro voador pressupõe duas coisas aí fundamentais. Saber o que é um carro e saber o que é voar. Então, pelo menos esses dois conhecimentos prévios você vai ter que ter para poder imaginar essa coisa. Agora, imagina que tu nunca conheceu o que é um carro. Imagina que tu nunca soube o que é voar ou viu qualquer coisa voando. Se eu te perguntasse para imaginar um carro voador, você seria capaz? Calma, a pessoa não poderia imaginar. Eu acho que não. Eu acho que não. Não teria até o mínimo de... Exatamente. O que você ia imaginar. É, exatamente. Você não conseguiria, porque prova, porque você não sabe o que é isso. Você nunca teve, você não teve contato, não produziu ideias ou fenômenos ligadas a essas coisas que te possibilitassem imaginá-las. Então, é uma relação bem complexa, né? Imaginar todo esse... Como a nossa mente funciona, né? Como a consciência funciona. A gente tem aí a palavra... Então, essa ideia de que a consciência, ela se volta para todas as coisas que são seu objeto, é o que o Rússio chama de visada intencional, né? A nossa consciência, quando a gente pensa, quando a gente reflexa, a gente imagina, ela se volta para essa coisa, né? Ela se volta, a nossa consciência, ela vai em direção a aquela coisa. Se eu penso, pensa, uma flor, sua consciência vai se selecionar para aquele fenômeno, uma flor. E assim a gente vai produzindo, não importa isso, né? Todos os atos conscientes estariam dirigidos a um objeto, que pode ser uma imagem, um pensamento, uma recordação, imaginação, um pensamento, tá? E aí, quais eram os propósitos do Rússio com isso, né? Para que, então, definir todas essas questões, por que, então, pensar tudo isso? O que é que o Rússio queria? Basicamente, investigar... Aí tem alguém com o microfone aí, olha aí, por favor. Investigar, né? Como os atos da mente podem acontecer e quais são as condições essenciais para que a atividade da consciência ocorra, né? Aconteça, então, basicamente ele queria entender isso. Ora, como é que acontece, então, esses atos da consciência? Quais são as condições necessárias para que eles possam ocorrer, né? Fundamental de se entender isso, para entender a consciência humana. Examinar as experiências e as vivências, né? De maneira fenomenológica. E aqui, há uma diferença entre a fenomenologia e, no caso, por exemplo, a psicologia. Porque a psicologia, ela se interessa pela vivência da consciência também, claro. Só que a psicologia, principalmente, vai se ater às questões mais particulares, né? De um indivíduo. O psicólogo, quando ele vai lá estudar, pensar um indivíduo, ele vai partir da vivência daquele indivíduo. A fenomenologia, ela é mais ampla, né? No sentido de que ela busca entender a vivência das consciências, né? No plural, no sentido geral, não no sentido particular. E aí, vem, justamente, decorre disso, a terceira proposição. Que é pesquisar as características essenciais das vivências e experiências. Como assim características essenciais? Aquelas que fundamentam todas as vivências e experiências, né? Quais são as essências? O que tem de comum, né? Para que esses fenômenos possam ocorrer? Então, essa é uma característica. Sim, sim. Também. Também, viu, o... Talisson. Geralmente, sim. Mas, a abstrata, ela decorre de algo. Claro que dentro de uma perspectiva bem subjetivista, né? Porque a gente percebe o mundo e a gente internaliza esse mundo. Aí, quando a gente internaliza esse mundo, a gente tem também, né? Toda uma série de questões subjetivas, né? Que é... Que vem das nossas vivências, que vem das nossas percepções de mundo, que vem dos nossos valores, que vem da nossa cultura. E aí, esse caldo aí, né? Produz esse subjetivismo, que é, por exemplo, o que aparece nas pinturas abstratas. Quem já foi no museu de arte, por exemplo, você vê ali estampado essa forma, né? A forma como... Conscientemente, né? Como a consciência apreendeu o mundo e ele expressa essa consciência dentro, ali, na sua arte, na sua pintura, no seu objeto, na sua escultura, sei lá. Então, vamos pra frente. E aí, a gente chega num elemento fundamental da fenomenologia, que é a investigação das essências. E o que que são as essências, né? As essências, basicamente, são as estruturas por meio das quais a vivência pode ocorrer, né? Ou seja, as experiências da consciência podem ocorrer, né? Porque essas essências dão significado, dão sentido ao mundo, e só assim a gente pode compreender as experiências pensadas e vividas pela consciência, né? A essência, ela está presente, né? De forma universal. Não sei se vocês já assistiram a aula sobre as essências, né? Que eu falei sobre a intuição de fatos e a intuição de essências, né? A fenomenologia, ela não está interessada pela questão particular, pela vivência de um, pelo fenômeno específico de um indivíduo, mas nos fenômenos de maneira geral, né? E a partir desses fenômenos de maneira geral, o que que se busca? Compreender quais são as estruturas essenciais que permitem a existência desses fenômenos, que permitem a vivência desses fenômenos, né? Na consciência, tá? Então, por isso, né? Pode-se dizer que o psicólogo, enquanto ele vai nas particularidades de um indivíduo, né? De cada indivíduo, da trajetória humana e tudo mais, o fenomenólogo, ele vai buscar as estruturas essenciais de todo tipo de experiência, né? Na aula que eu falei sobre essas ideias, eu até demonstrei lá com o cachorro e tal. Ficou top lá a minha explicação. Então, olha só, sem essas estruturas, sem essas essências, não haveria vivência na consciência, porque não haveria como a consciência aprender ou perceber, né? Vamos dizer assim, produzir o fenômeno a partir dessas vivências. É justamente essa essência que dá sentido à vivência, e aí, a partir disso, essa vivência torna-se fenômeno, né? Então, pessoal, para acontecer uma vivência perceptiva, é necessário que determinadas condições estejam estabelecidas. O fenomenólogo se preocupa com essas condições. Aquilo que eu falei, né? Ah, eu falei. Quais são as condições fundamentais para que algo possa se estabelecer? Então, quer dizer, a percepção. Quais são as essências, né? Para que o fenômeno perceptivo possa ocorrer? Quais são as essências de um fenômeno, sei lá, sei lá, uma recordação, uma lembrança, para que ela possa ocorrer? Então, é justamente essas condições que os fenômenólogos buscam tentar entender. Aí, aqui tem uma tabela, legal, boa, para entender. Aqui está basicamente aquilo que eu coloquei lá no slide, né? Que vocês viram, e eu também fiz aquilo... Acertei, eu fiquei em dúvida, Elias. Que era de... As características do fenômeno. E eu fiquei muito em dúvida, porque na primeira vez que eu li, eu acho que estava falando assim, essas estruturas essenciais, condições em as quais não há vivência na consciência ou na mente, são universais, ou seja, estão presentes em todos os indivíduos. Mas na minha cabeça, estava se referindo aos fenômenos, essas estruturas essenciais. Mas não é. Era diferente à intuição de essência, então, acertei. Pois é, porque... É, porque veja, qual é a ideia? Quando a gente pensa o fenômeno, a gente tem que pensar justamente essa relação, né? Do homem com o mundo, né? Do objeto, do sujeito e dos objetos. E também pensar a questão da produção do fenômeno, né? Então, quer dizer, quando há, por exemplo, a percepção, no caso aqui da atividade perceptiva, né? Quando a gente está ali na percepção. O que a gente vai produzir disso? A percepção, ela vai gerar fenômenos. E esses fenômenos, eles vão ser percebidos de duas formas aí, né? A intuição do fato e a intuição das essências, que estão relacionadas, né? Que são fundamentais para que a experiência da consciência, ela possa ocorrer. Então, o que que é a intuição do fato? É basicamente a apreensão do mundo e das coisas. Ora, o livro, a vassoura que eu tinha citado, o computador, o meu quarto aqui, sei lá, a estante que está aqui atrás de mim. Isso é percepção do fato. Estou vendo essas coisas, eu percebo elas, eu observo e tudo mais. Mas, além da questão do fato, que é particular, porque perceber o livro é particular. Perceber a estante é outra coisa. Cada um, cada um. Cada um tem a sua própria característica. Perceber o livro é uma coisa, perceber a estante é outra. Porque são coisas diferentes. Já no caso da intuição da essência, não. A intuição da essência, ela é o quê? Ela é uma visão intelectual, ela é uma perspectiva intelectual que existe justamente e é aquilo que, de certa forma, dá sentido a esse mundo. Que dá sentido, que permite que a gente possa identificar as coisas e o mundo e os fatos. Então, aqui tem uma diferença fundamental entre a intuição dos fatos e a intuição das essências. A intuição do fato, ela ocorre tempo e espaço determinado. Eu estou vendo esse objeto aqui. Aqui, na minha frente, o livro. Aqui, agora, hoje. 14 de 8 de 2020, às 10h59. Poderia ter acontecido aqui agora ou poderia ter acontecido amanhã. À noite, sei lá. Então, é algo que é determinado. Pode ocorrer em um determinado momento, em um determinado lugar. E é o quê? Contingente. Lembra que eu falei, né? Pode ou não acontecer. Eu poderia ter visto esse livro aqui agora, hoje, nesse momento. Eu poderia ter visto ele mais tarde, eu poderia ver ele amanhã, eu poderia não ver ele nunca. Então, é contingente. Poderia. E aí, como eu falei, é particular. Por quê? É esse livro. Eu vi este livro. Eu não vi todos os livros. Eu vi esse, em específico. Neste momento, nesse lugar. E é real. Afinal de contas, o livro é real. Mas o livro existe. Ele está aqui. Ele é material. Está aqui. Quando a gente pensar em a essência, aí a gente vai analisar quais são os fundamentos dessa ação aqui, dessa vivência, dessa experiência. Eu estou usando o exemplo do livro, pessoal. Porque é o mais básico. O básico do básico. Mas você pode estender isso para toda a vivência. A vivência em geral. Então, olha só. A intuição da essência. Primeiro, ela não é algo atrelado necessariamente ao objeto. E sim, a uma visão intelectual. A uma perspectiva intelectual. O sentido ideal que a gente atribui à coisa. Depois, ela não ocorre em tempo ou espaço específico. Ela pode ocorrer em determinado momento. Ou em outro. Ou de maneira geral. Ela não tem uma determinação. Uma determinação de espaço e tempo. Isso não ocorre. Ela é geral. Afinal de contas, se eu usar o exemplo, por exemplo, do gato. Do miado lá do gato. Som. O miado do gato. É um fato. Que ocorreu em um determinado local. Em um determinado momento. Mas a ideia de som. Que é o que o miado do gato é. Eu também. Eu não entendi. Eu fiquei meio bugada. É. Ficou bugada. Não é lá no final. Por exemplo. Vou dar o exemplo do... Eu também. Eu até perguntei. Mas você não respondeu. É porque, veja. Às vezes. Não chega notificação. E eu estou com a impressão. De que o meu pleasure. Não está mandando notificação. De jeito nenhum. Então, às vezes, eu entro ainda para olhar. Mas eu não vejo. Quando vocês tiverem perguntas assim. Vocês podem mandar no feed da... Feed não. Como é? Mural da turma. No feed. É. Porque fica melhor. É. Porque quando vocês mandam lá. Às vezes, no particular. Não chega o... O comentário que chega sim, para mim. Para mim, eu acho que não está chegando. Eu acho que não está chegando. Já apareceu que nós pulou ontem. Flávia corrigiu o meu... O meu comentário. Aí, Flávia Nogueira adicionou um comentário particular. Então, tal, tal. É, pois é. Sempre aparecia. Né? Mas, por exemplo. Na semana passada, eu acho que foi... Eu não lembro. Teve uma aluna escolher outra turma. Que mandou o áudio para a Cristina. A Cristina me falou. Aí, eu fui ver. Tinha realmente. Mas não tinha chegado a notificação para mim. O primeiro, Débora, eu estava olhando as notificações, né? Ver se tinha alguma notificação. Também não tinha. Eu até entrei turma por turma para ver se alguém tinha botado alguma coisa no mural. Porque, às vezes, o pessoal pergunta lá no mural. E aí, não tinha. Então, assim, manda lá. Porque, pelo menos, o mural eu sempre olho. Pelo menos, uma ou duas vezes por semana eu estou olhando o mural. Para ver se tem alguma questão referente a essa semana. Entendi. Mas, às vezes, o comentário não chega. Não sei por onde. Então, veja só. Exemplo baixo, né? Por que a gente disse que... Oi? O Talson pode pegar o carro do passado. Ah, pronto. Desculpa, não tinha visto. Qual a essência, sei lá, de um terremoto? Pronto. Vamos lá. Primeiro, Talson. Essência. Você não entendeu o conceito de essência. Essência é aquilo que está ligado, né? Que está... Vamos dizer assim, que é geral dentro de um... Dentro de um... Dentro de uma categoria de fenômenos. Vou tentar aqui entender mais ou menos o que você está dizendo. Por exemplo, terremoto. O que faz de um terremoto terremoto terremoto? Entendeu? Por que eu compreendo um terremoto? Aí a gente pode pensar, por exemplo, o terremoto é um tremor. Era isso que eu ia dizer. Pronto. Um tremor. Então, eu entendo o terremoto. Ele é um tremor. Então, a essência de um terremoto é o tremor. Certo? Aí a gente tem vários, né? Existem várias formas. Existe terremoto. Existe... Como é que dá o nome? Abalos... Aqueles abalos sísmicos, né? Que ocorrem e tal. Então, são... O que que eles dois têm de comum? São tremores, né? De terras, né? Então, quer dizer... Essa seria a essência. Entendeu aí mais ou menos qual é que é a perspectiva? É aquilo que... Que... Caracteriza essa... Essa... Esse fenômeno de maneira geral, né? Então, o terremoto... Ou, sei lá, o terremoto de 1950, ou de 1950... O que que eles têm de comum? O tremor. Ou ainda, um fenômeno natural relacionado à Terra. Algo desse tipo. Aí a essência, de novo, é o que há de geral num fenômeno particular. O de um terremoto, um tremor. Deu pra entender? Aquele batom aqui, aí. Deu. E aí vocês podem citar outras coisas. Sei lá. Tô pensando aqui. Sei lá. Não totalmente, mas... Eu demorei também. Assim, todos os treinos, assim, pra poder explicar. Porque não adiantava botar em outras árvores. Tipo, um que eu coloquei era... As árvores... As folhas das árvores, o bagulho de forma. Aí, o que era o fenômeno? O Vecco batendo as folhas das árvores. E o negócio... O outro negócio... O Rá. Depende? Sim, certo. Vamos lá. É... Oi, Elias. Oi, Elias. É, tipo assim... Eu não... Tipo assim, vamos falar assim... No geral, eu não entendi muito bem esse negócio de essência, entendeu? Tipo, porque eu tô achando muito confuso. Eu meio que entendi, mas não entendi. Não entendi. Tipo, se você só me perguntar o que é, eu não saberia responder, entendeu? Essência é aquilo que há de geral nos fenômenos particulares. Por exemplo... Essência é aquilo que há de geral nos fenômenos particulares. Entendi. Por exemplo, eu vou usar o mais... Eu gosto do exemplo lá do gato, do cachorro, porque eles são bem óbvios. Eu acho que não tem como ser mais óbvio, né? Então, olha só. Por exemplo, Débora, se eu tenho o miado de um gato, o latir de um cachorro, o assobrio de um pássaro, o mugir de uma vaca, sei lá. Tô dando exemplos, bem amplos. Todos eles são particulares. Você concorda que o miado do gato é o miado do gato, o latir do cachorro? Cada um é assim, né? Pronto. Fenômenos particulares. Cada um deles são fenômenos particulares. Se eu vi o gato miando, esse é um fenômeno. Mais à frente eu encontrei um cachorro latindo. Aquele é outro fenômeno. Mais à frente eu vi uma vaca mugindo. E aí vai. Cada um desses fenômenos são particulares. O que eles têm de comum? Todos os sons aí, todas essas coisas, miado, latido, mugido e assobrio, são o quê? Sons. Então, qual é a essência desses fenômenos? É ser um som. Então, o que me permite perceber esses fenômenos é justamente essa essência. É que todos eles são os sons. E aí eu entendo. Então, todos eles são a mesma essência. Todos eles possuem a mesma essência, exatamente. Os fenômenos são particulares. O latido do cachorro é o latido do cachorro, do cachorro X, daquele momento X, daquele dia tal. Entendi. Entendeu? O miado do gado é o miado do gado. Mas todos eles obedecem a mesma essência, que é ser um som. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Eu acho que esse exemplo é muito claro porque ele demonstra bem essa ideia. Como a essência é universal, ela é igual para todos, mas os fenômenos são particulares. A Cleiceia me perguntou, isso se enquadra, tipo, percepção de fato, pregação de um pastor, intuição de essência, Deus. É... Na verdade, não. Tá? Não. Porque veja, o que que é aí? A pregação de um pastor, o que que é a pregação de um pastor? Querendo ou não? Né? Querendo ou não? A fala humana é o quê? Qual é a essência da fala humana? Alguém sabe? É o som. Pronto. Acabou. Né? Então, na verdade, a fala aí, no caso aí, na pregação, a essência é ser um som. Né? A essência é ser um som. Tá? E isso vale, né, para basicamente as coisas, né? Todas as coisas, todos os tipos de fenômenos que estão atrelados a isso. Como vou usar o exemplo do Tásio, né? No terremoto é ser um tremor. Tá? Então, mesma coisa. Então, essa é a ideia, né? A ideia de que para cada experiência consciente que nós temos com o mundo, existem essências que nos permitem classificar esse mundo, identificar esse mundo, né? Afinal de contas, nós percebemos o mundo, nós sabemos o que é um som, nós sabemos o que é um tremor, nós sabemos o que é, sei lá, N coisas, né? Então, essa característica da essência é fundamental, ela é necessária, né? Ou seja, sem ela, esses fenômenos não teriam a sua, vamos dizer assim, a sua, o seu fundamento, né? Então, para chegar às essências, deve-se abandonar tudo que houver de factual e contingente. Ou seja, tudo aquilo que for fato e esteja relacionado a uma possibilidade, né? Poder ou não acontecer. Então, tudo que houver de factual e contingente nas instituições, investigar as condições necessárias para a realização das experiências da consciência. Devemos nos voltar às coisas mesmas, né? Quer dizer, justamente tentar perceber as coisas sem as suas características particulares, né? E sim, tentar observar quais são as características gerais que envolvem essa relação aí da consciência. E aí, a essência, ela é universal, porque ela está, de novo, atrelada aos diversos fenômenos, como é o caso aí do som, né? O meado do gato, a subírito, não sei o que mais, todos são particulares, mas a essência, que é todos são som, ela é universal para todos. A fala, para o latido, é a mesma essência, são sons. E ela é ideal, enquanto o objeto é real, o objeto é real, mas a essência, ela é ideal. Afinal de contas, ela é apenas uma ideia da coisa, ela é uma ideia da coisa, por isso ela é ideal. Então, as essências são intuídas e captadas a partir do próprio fenômeno, sendo maneiras de apresentação desses fenômenos, ou seja, são ideias, né? A ideia de som, né? Eu tenho uma ideia de som, né? Do que que é um som, né? Para que eu possa entender o mundo como som, né? O som real, som material, para que eu possa aprender e identificá-lo. Então, eu crio aqui mentalmente, eu desenvolvo justamente essa ideia, que é a essência som, né? Para que eu possa, a partir disso, interpretar e entender o mundo e, a partir disso, produzir os fenômenos da consciência. É basicamente isso que nós tivemos. É, terminamos. Então, basicamente assim, né? Eu sei que é bem complexo, né? Tem muita coisa assim que, às vezes, deixa a gente meio confuso. Mas, é, entendendo o que são os fenômenos, quais são os tipos de fenômenos, né? Então, fenômeno, aquilo que aparece na nossa mente quando a gente entra em contato com o mundo. Tipo de fenômeno, percepção, lembrança ou recordação e a imaginação. São três aqui dos básicos. Tendo a ideia clara de que a consciência sempre é a consciência de algo, lembra lá? Não existe consciência. Existe a consciência de algo, né? A consciência sempre se volta para algo. Ela tem intenção, ela tem intencionalidade. Se a gente entende isso e se a gente sabe qual é a diferença entre a intuição dos fatos e a intuição das essências, nós estamos craques na fenomenologia. Você já pode, inclusive, sair por aí aplicando, questionando as coisas aí, observando, entendendo as essências no meio da rua, assistindo televisão. Existe uma essência humana ou isso faz parte de outra filosofia? em outro ramo. Veja, Thalisson, essa é justamente, é, foi a gente partindo dessa perspectiva. Você agora foi lá na estratosfera, viu, cara? Mas é isso mesmo. A fenomenologia, ela foi uma das grandes influências para o surgimento do existencialismo, porque é justamente sobre isso que o essencialismo vai pensar, né? Existe uma essência humana? Vou adiantar, você vai assistir a videoaula na semana que vem e você já vai, você vai se lembrar, né? É, amigo, aqui já foi tudo calculado já para a introsfera, muito bem. Isso aí depois... Ó, o Jean-Paul Sartre, que é, assim, basicamente um dos principais filósofos do existencialismo, ele dizia, ele trazia uma frase bem interessante. Ele dizia assim, ó, A existência precede a essência, no caso do ser humano, né? Porque aí o existencialismo, ele vai se focar especificamente sobre a questão humana mesmo, sobre a existência humana. Então, veja, ele dizia assim, A existência precede a essência, no caso aí dos seres humanos. E aí você já pode ir refletindo sobre o que isso quer dizer, né? Então, de maneira geral, na perspectiva existencialista, não existe uma essência humana anterior à existência. Entendeu? Talisson, não existe uma essência humana anterior à existência. A essência humana se faz na existência. É isso que o Sartre coloca, né? Quer dizer, não existe algo que nos torna humanos anteriormente. É a partir da nossa existência e a nossa vivência e as nossas escolhas e as nossas ações que vão dar essa essência à nossa vida humana, né? É por isso que eles até colocam, né? Que não tem, ele dizia assim, que a vida não tem um sentido, né? O sentido da vida é aquele que nós damos a ela, né? Então, é bem nessa lógica. Aristóteles falava algo sobre isso? Cara, Aristóteles, o Platão, o Aristóteles, a galera lá da filosofia clássica, eles pensaram sobre essas questões, né? Então, por exemplo, tanto, principalmente o Platão, né? O Platão, ele vai trazer principalmente essa ideia de que as essências, elas já existem, né? A essência humana, ela existe. Porque na concepção de Platão, as coisas do mundo, elas existem a posteriori, né? Quer dizer, elas, primeiro existem as essências, que ele considera que são as formas ideais, né? Que são as ideias, as formas das coisas perfeitas. E aí, a posteriori, você tem a coisa material. E a coisa material seria, então, uma cópia imperfeita da ideia, né? Da essência ideal. Então, isso incluiria também o ser humano, né? Então, no caso do ser humano, existiria uma essência, uma ideia, né? Uma essência ideal daquilo que é ser humano, né? E aí, depois, você teria também o ser humano, que seria uma cópia imperfeita daquilo que é a essência ideal. Essa é a perspectiva do Platão, né? O Aristóteles pensou algo parecido, mas o Aristóteles vai dar muita importância também à existência material, né? Não é à toa que o Aristóteles é considerado um dos pais do materialismo, enquanto que o Platão é considerado um dos pais do idealismo, né? E aí, fica aí essa situação, né? Mas, quem vai mesmo centrar o seu pensamento sobre essa questão é o existencialismo mesmo, já no século XX, viu? Eu espero que eu tenha sido claro, né? O Aristóteles pensava muito mais a questão mesmo da existência material mesmo, né? Então, ele dizia que o objeto, ele existe, né? A coisa existe, primeiramente, na sua materialidade, e aí, é a partir desse contato com a materialidade que você vai ter essa compreensão do mundo, e aí, a percepção dessa essência, né? Mas, sobre o homem específico, não propriamente. Certo? Tranquilão? Tranquilão, pessoal? Alguma dúvida ainda em relação à fenomenologia? Todo mundo entendeu o que é fenômeno? Todo mundo sabe quais são os tipos de fenômenos? Todo mundo sabe o que é a intuição dos fatos, das essências? Sabe o que é a visada intencional da consciência? Todo mundo está timindo aí na fenomenologia? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que surgir, mandem lá no class, qualquer robot lá no mural que eu vou ver. Tem perigo, tá? Estudem, sejam felizes. Cuidado, tomem cuidado, viu? Se cuidem aí, para que tudo... Sai coronavírus. É, e se a gente fizer a nossa parte, vai dar tudo tranquilo, viu? Vai dar tudo tranquilo, e mais cedo ou mais tarde, está saindo a vacina para nós. Então, muito obrigado, galera, por terem vindo, por terem assistindo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.